Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje falaremos sobre as minhas surpresas, né, meus favoritos e também as minhas decepções de leituras do primeiro semestre de 2024. Vamos lá? Bom, gente, eu resolvi trazer, então, dois tipos de vídeos separados pra gente conversar sobre todas as minhas leituras, né, do primeiro semestre de 2024, tá? Normalmente eu faço a tag dos 50%, mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu não sei mais fazer tags, eu acho que eu não sei, sabe, quando você parece que não tem mais o clima, o ritmo pra, como é que fala, meu Deus, pra tags. Então, eu resolvi trazer assim pra gente conversar, né, fazer meio que um balanço sobre o que eu li no primeiro semestre de 2024, aí eu vou trazer esse vídeo aqui falando sobre as melhores e as piores leituras do ano e daí em outro vídeo eu vou trazer todos os livros que eu li, não vou falar a opinião não, tá? Porque daí vocês já vão saber, tá difícil, porque eu acabei de finalizar o cabelo e aí eu tô, ainda não, sabe? E aí naquele vídeo, gente, eu não vou falar sobre o que eu achei de cada um, se eu gostei ou não gostei, porque já vai ter esse vídeo aqui, onde vocês vão ver quais foram, enfim, as minhas, as surpresas, né, tanto positivas quanto negativas pro ano, e aí lá eu só vou fazer um apanhadão mesmo pra gente ir deixando tudo encaminhadinho, porque se eu conseguir, né, bater a minha meta de leitura no fim do ano, eu acho que pra fazer esse vídeo no fim do ano com as 100 leituras, que é o que eu pretendo realizar esse ano, eu acho que fica um vídeo exaustivo, tanto pra fazer, quanto pra editar, quanto pra assistir, então vamos dividir meio a meio, né, aí caso, né, você quiser saber depois o que eu achei do meio do semestre pra frente, vai sair lá nos últimos dias de dezembro ou janeiro, tá bom? Então antes da gente conversar sobre esses livros, gostaria de lembrá-los, que se vocês não são inscritos no canal ainda, sejam muito bem-vindos, o botãozinho de se inscrever fica aqui embaixo e clicando nele e ativando o sininho, vocês vão receber sempre em primeira mão todos os conteúdos aqui do canal, tá bom? Então, se gostam de vídeos de onde falamos de leituras positivas e negativas, deixe o like que me ajuda a entregar pra cada vez mais e mais pessoas, se você tem interesse em ajudar um criador de conteúdo e apoiar, considere, dá uma olhadinha aqui no meu Catarse, que é o meu grupo de leitura, grupo de tudo, de benefícios, todos envolvendo a leitura que eu tenho no Catarse, inclui leituras conjuntas, sorteios, acesso às minhas estantes, enfim, tem bastante coisa legal lá, caso você tiver interesse, se quiser conhecer, vai estar aqui embaixo, já queria também agradecer as minhas apegadoras maravilhosas, fazer aquele vídeo de... Sabe? Enfim, muito obrigada por estarem aqui, por estarem comigo em momentos que eu preciso muito, que vocês me ajudam muito, enfim, só vocês sabem, tá? E também, caso você tiver interesse em comprar qualquer coisa que eu falar aqui hoje, ou qualquer coisa que você está vendo na Amazon, os meus links vão estar no box de inscrições, e usando eles, vocês me ajudam muito, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou fazer de forma bem dinâmica, porque eu ainda não parei pra pensar sobre isso, mas eu estou com o meu canderninho de leituras aqui, tá? Então, eu vou falar por mês, ela é separadinha por mês, ó, se vocês verem, janeiro, aí tem os abandonos, fevereiro, enfim. Então, eu vou dando uma olhadinha e vou falando, então, quais foram as minhas surpresas. Vamos começar com coisa boa, né, gente? Porque a vida precisa de mais coisa boa, nós precisamos de mais notícias boas e coisas boas, porque não está fácil a vida pra nós, tá? Então, eu vou começar, eu vou olhando aqui quais em cada mês, vou falar quais eu gostei, e aí, no final, lá, eu volto pro primeiro mês e falo quais eu não gostei, tá bom? Gente, lembrando que são livros que eu li esse ano, não querem dizer que foram lançados esse ano, tá? E também lembrando que são a minha, as minhas opiniões, tá? Caso você goste de um livro que eu odiei ou odeie o livro que eu gostei, tá tudo certo. Literatura é isso aí, literatura é funcionar pra uns e não funcionar pra outros, porque senão não teria graça se todo mundo gostasse das mesmas coisas, né? Não teriam debates, não teriam, enfim, vários gêneros literários, então tá tudo certo. Eu não vou escrachar o livro, tá? Vou só realmente falar o que eu não gostei e o que eu não gostei dentro deles, beleza? Então vamos lá, em janeiro, gente, eu li nove livros. E desses nove, vamos lá. O Homem Bicentenário, tá? Foi uma leitura que eu gostei muito de ter realizado. Eu já tinha assistido o filme várias vezes na minha vida, inclusive era o filme favorito da minha mãe. Então, assim, eu sempre tive uma identificação com o filme, com o ator, enfim. E aí, quando saiu nessa edição maravilhosa de capa dura, modelo pequenininho da Aleph, eu resolvi adquirir e eu adorei. Eu acho que, assim, podia até ter mais páginas, tá? É um livro, assim, muito rico, é um livro que foi escrito há muitos anos atrás, mas que fala de coisas que ainda, que já acontecem e talvez ainda acontecerão num futuro ali, próximo e talvez não tão próximo a gente, né? Então, assim, acho que o autor foi muito sábio, muito profeta, muitas das coisas que ele colocou no livro. É um livro tocante que fala de um robô que quer ser um ser humano, ele quer, ele acha, né, dentro de si que ele tem sentimentos, que ele tem o direito de também ser um ser humano, porque ele se sente um ser humano. E essa luta constante dele de conseguir ter essa nomenclatura, né, como ser humano e não como robô, é lindo, divino. Mesmo que você não goste de ficção científica, vale muito a pena, porque ele não vai entrar muito pra esse lado da ficção científica. Então, assim, ó, divino, maravilhoso, muito, muito, muito bom. Foi uma grata surpresa pra mim. Vamos lá. E daí, lá em janeiro, a gente teve também mais dois livros muito legais. Um deles é o Simplesmente Blue, da Amy Harmon. Eu já tinha lido outras coisas dela anteriormente, né, nos anos anteriores. E foi também uma grata surpresa. É um tipo de romance com bastante drama, que vai envolver aluno e professor, sabe? Bastante questões de traumas antigos, de abandono, de luto, de aprendizado, essa protagonista, né, que ela foi adotada por um índio e acabou vivendo aquela cultura na sua vida. Depois ela vai viver outra cultura, né, depois que ela perde esse seu pai. E aí ela vai pro mundo diferente, pra uma escola, com pessoas que ela, enfim, não tá tão acostumada. E tem esse professor que super entende ela. Ela é muito tocante, muito bonita, a relação fraternal que eles têm um com o outro, assim, antes de tudo, né, acontecer. É muito bonita. É lindo, gente. Eu acho os livros dessa autora maravilhosos. Acho que ela até poderia ser mais hypada. Porque... Ai, achei que tava turco. Porque ela tem uma narrativa muito tocante. Eu acho que ela aprofunda muito mais nos temas do que Colin Hoover, por exemplo, que é uma que é muito mais famosa que ela. Eu acho que ela merecia um hypezinho a mais. Porque as... Acho que o livro mais famoso dela é o... Beleza Perdida. Foi realmente a minha primeira... Minha primeira... Meu primeiro contato com ela. Eu tinha abandonado o livro em primeiro momento. Depois eu resolvi pegar pra ler. E quando eu li, eu me apaixonei. Aí já li infinito mais um. Aí já li Sinfinite Blue. E tenho mais um aqui em casa dela ainda, que eu preciso ler. E, assim, divino, gente, tá? Quem gosta de romance dramático com temas tocantes, Vale muito a pena, tá? E outra grande e sicíssima surpresa que eu tive lá em janeiro foi o lugar errado, hora errada, que é um thriller que envolve viagem no tempo. A mãe acaba vendo o filho assassinando uma pessoa e quando ela acorda no outro dia, ela descobre que ela acordou no dia anterior a esse assassinato e ela vai desesperadamente tentar descobrir por que raios o filho dela, enfim, vai cometer isso, né? O que aconteceu? O que levou o filho dela, que é uma pessoa tão boa, tão amorosa? O que aconteceu pra ele chegar a esse extremo e matar uma pessoa assim a sangue frio? E aí, consequentemente, a gente, em vez de ir pra frente, a gente vai voltando um dia antes, um dia antes, um dia antes, um dia antes, sabe? E assim, é uma loucura. E depois ela começa a passar semanas antes, anos antes, e vai voltar muito lá atrás. E são muitos plot twists um atrás do outro. É um thriller divino, maravilhoso, que vale muito, muito, muito a pena, gente. Dei uma oportunidade. Pra algumas pessoas vai parecer muito repetitivo, né? Porque fica voltando no tempo. Eu, particularmente, adoro essa temática. Quando viaja pra frente, pra trás, ou faz looping no tempo. Looping, quando fica todo dia vivendo o mesmo dia. Eu amo esses tipos de livro. Então, pra mim, super funcionam. E quando juntou isso, né? A viagem no tempo ao thriller, porque eu só tinha lido até então viagem no tempo de romance, né? E aí, quando eu uniu o thriller, assassinato, voltar no tempo, gente, creme de la creme, tá? Maravilhoso, vale muito a pena. Em fevereiro, então, nós tivemos Assistente do Vilão. Que livro maravilhoso também. Foi uma grata surpresa que eu tive, assim. Adorei, muito legal. Tanto romance, o universo que a autora cria. Ela não entra muito para os quesitos da fantasia, o que eu amo, né? Então, assim, super funcionou. Adorei. Ele, Grumpy, ela, Sunshine, esses dois opostos convivendo entre si, ela trabalhando pra ele. Ele é um vilão que não tem nada de vilão, que ele é vilão por fora, pras aparências, mas no fundo ele tem um ótimo. Então, assim, maravilhoso. Se você não lê muita fantasia, eu fiz um vídeo aqui indicando livros de fantasia para não leitores de fantasia. Vai dar uma olhadinha que tem indicações bem legais lá que vale muito a pena. E logo depois, gente, olha só. Logo depois, eu já li Lugar Feliz. Então, outra grande surpresa. Até o momento, meu favorito da autora, talvez? Acho que sim, tá? Que leitura mais maravilhosa. Emily Henry, assim... Ai, eu vou parar com isso. Gente, eu saco, né? Mas, assim, Emily Henry já tá no meu coração. Tudo que ela lançar, eu vou ler. Porque ela é maravilhosa, tá? Traz temáticas maravilhosas. Outro livro que eu li dela esse ano também vai entrar na surpresa, porque eu adorei. Mais Lugar Feliz ainda tem mais um quentinho no meu coração, tá? O casal estava separado. Eles eram de um grupo de amigos. Acho que cinco, seis amigos, cinco amigos, né? Daí tinha também a esposa da outra, que acabou juntando. Mas, enfim, eram cinco a princípio. Eles sempre faziam viagens juntas. Acontece que os dois estavam noivos. Não estavam casados ainda. Eles se separaram, mas esses amigos não sabiam. Então, eles iam fazer a viagem que eles fazem todos os anos juntos. E eles vão fingir que ainda estão juntos, tá? Eles não vão contar que eles estão separados. E muita coisa vai acontecer. Ai, muito lindo, gente. A Emily Henry, ela tem o dom na mão dela, tá? Continua escrevendo muitos livros, mulher. Porque você é maravilhosa. E que todos pudessem ser... Todos menos leitura de verão, que eu não gosto. Mas que todos pudessem ser... Virar adaptações. Porque acho que pra quem assiste filme de romance, é um prato cheio, tá? Esse tipo de livro lá na tela. Então, maravilhoso. Adorei. Outra grande surpresa em fevereiro, Procurando Jane. Meu Deus. Meu Deus. Que livro mais maravilhoso, cara. Meu Deus do céu. Que... Só de lembrar, quando as pessoas vêm falar pra mim que leram, porque eu indiquei... Gente, sério. É muito bom. Três pontos de vistas. É sobre maternidade. Um livro sobre maternidade. Os três ângulos da maternidade. Uma mãe querendo desesperadamente ter um filho. Tá? Uma mãe... É... Que tem o seu filho e esse filho é entregue pra outra pessoa. Enfim, por injustiças do tempo que ela vivia, da vida. E uma mãe que não quer ter. Quer tirar aquele filho. Inclusive, é uma coisa que tá muito em questão atualmente, né? Por conta dessas... Dessas leis que estão querendo implantar aí. Então, assim, gente. É um livro, um prato cheio. É drama puro, tá? É drama. Mas, assim... É muito bonita a história. Desses três pontos de vista. E, assim, o plot que une essas pessoas todas. Assim, ó... Sério. Maravilhoso. Indico demais. Fevereiro foi ótimo pra mim, gente. Porque, ó... Assistente do vilão, lugar feliz, procurando Jane. E, também, em um porão escuro, da Cara Hunter. Primeira... Minha primeira... Meu primeiro contato com essa autora. Comecei errado, né? Não comecei por Daisy Mason. Mas, já leremos juntos. Lá no grupo das meninas, meu e das meninas, no Universo Infinito. Caso você também tiver interesse em participar, chama a gente. Que a gente envia o link do grupo pra você entrar. A nossa leitura do mês de julho será, então, onde está Daisy Mason, da Cara Hunter. Que vai ser minha segunda... Meu segundo contato com ela. Mas, em um porão escuro, foi um thriller que me deixou de cabelo em pé. Que plot foi esse, cara? Sério. Muito bom. Uma pessoa que comprou uma casa do lado de outra casa, né? E, aí, essa pessoa vai... Ouve uns barulhos. Quando ela olhar, ela vai ver que tem uma pessoa no porão da outra casa que estava sequestrada, perdida faz tempo. E, a gente vai voltar atrás e tentar descobrir o que raios aconteceu. Como essa mulher foi parar ali. O que ela está fazendo ali. Faz quanto tempo que ela está ali. O dono da casa é um senhor velho, né? De idade, que está com demência. Então, a gente não sabe se ele seria capaz de fazer aquilo. Loucura, gente. Thriller, prato cheio. Pra quem gosta de plots maravilhosos. Pra quem gosta de livros fluidos, rápidos, gostosos. Com investigação, aposta que adobrei, tá? Vamos pra março. Então, março, nós tivemos... Minha primeira leitura de março já foi. Que é hoje e depois, amanhã, da Rachel Lynn Solomon. Um livrinho jovem com protagonistas que estão saindo ali do ensino médio, se formando. Dois rivais que querem ser o primeiro da escola em tudo. Eles se odeiam. Mas eles não se odeiam propriamente dito. Porque, apesar deles um querer tomar o lugar do outro, eles têm uma relação tanto quanto engraçada, tá? Eles trocam mensagens se provocando, mas não daquela forma, sabe? É bem bonitinha. E vai ter um jogo do terceiro ano do ensino médio. Que eles têm que passar por alguns lugares, pegar umas pistas. Eles vão acabar se aproximando. Os dois têm muito mais coisa em comum do que eles pensam ter, tá? Maravilhoso, gente. Infelizmente, eu fui correndo pegar outro livro da autora pra ver que vai entrar nas decepções do ano. Que vocês vão ver já já, porque eu odiei. Mas esse daqui, não vou fazer. Senão vocês vão brigar. Mas, enfim. Tá? Vamos ver o que mais. Aí tivemos a inconveniente, a loja de conveniência. Que também foi uma grata surpresa desse novo gênero, né? Que foi lançado aí, que tá mais em alta agora, no ano de 2024. Que é aquela literatura de cura, né? Onde vemos ali personagens passando por situações e se curando. E quem sabe também, né? Nos ajudando a nos curar com vários dos assuntos que são tocados, né? No livro. E foi uma leitura maravilhosa de um cara, um morador de rua. Que ele vai acabar recuperando uma bolsinha de uma senhora que foi roubada. E essa senhora vai acabar dando emprego pra ele. Ela é dona de uma loja de conveniência, né? E aí ela vai acabar dando emprego pra ele. A gente vai descobrir que ele tem muito mais pra contar da sua vida do que somente, né? Ser um morador de rua. Sabe? Ele tá passando por uma coisa muito difícil. Ele perdeu a memória sobre muitas coisas da vida dele. E essa mulherzinha, essa senhorinha, junto com outras pessoas ali da loja de conveniência, vão acabar ajudando ele. É muito bonito de ver, gente. É muito lindo, sério. Eu acho que de todos os livros desse gênero que eu li, esse foi o meu favorito. Que eu gostei bastante. Vale muito a pena. E eles são curtérrimos, gente, tá? Dá pra ler em uma sentada. Vamos lá. Ah, também tivemos ali em março Divinos Rivais. Grata, grata, grata a surpresa desse ano. Assim, maravilhoso. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Gente, eu não preciso falar sobre o que se trata, tá? Então, todo mundo já sabe. E assim, também é naquele mesmo esquema do assistente e do vilão. Não tem uma fantasia tão, sabe, elaborada. Eu me senti super à vontade lendo o livro. Porque o foco do livro era o romance em si, não o mundo que foi criado ali. Tá? Então, assim, maravilhoso. Adorei. Personagens incríveis. Eu sentia o que essa protagonista sentia no primeiro livro. O segundo, na verdade, eu não gostei tanto quanto o primeiro. Achei que enrolou bastante. Teve algumas coisas que, né? Mas o primeiro, assim, maravilhoso. Indico demais. Também ficou... Vamos lá. Aí eu tenho aqui um que é uma dúvida, na verdade. Porque, assim, apesar de que eu gostei, eu tenho muitas questões com esse livro. Eu fiz um vídeo. Eu acho que eu dei três ou três e meio pra ele. Mas sabe aquele livro que você dá três ou três e meio? Mas, assim, que você gostou, que cumpriu o papel, entretém. É isso, tá? Uma Família Feliz, o Rafael Montes. Eu acho que, assim, o que a gente procura em um thriller, ele traz. Então, assim, eu acho que eu vou colocar nas surpresas aqui, tá? Apesar de... Eu fiz o vídeo aqui com spoiler e sem spoiler. Então, quem assistiu a parte com spoiler vai ver os meus devaneios lá sobre algumas coisas que eu fiquei inconformada, que não tiveram respostas. Mas, assim, eu super gosto quando o autor arrisca, assim, tá? Eu acho que o Rafael Montes, atualmente de autor brasileiro, é o autor mais, assim, corajoso que tem aqui. Eu acho que ele escreve o que ele quer, ele não tem medo do tema que ele toca. Dos que eu já li, tá, gente? Muitos eu não li ainda, então não posso opinar. Mas acho que dos que eu já li, ele é um grande talento. Ele é maravilhoso, divino, perfeito, tá? E, assim, ele é corajoso. Então, ele colocou naquele livro muitas coisas que muitos não teriam coragem de deixar, talvez pelas pessoas desgostarem, né, de livros com essas coisinhas, né, essas, enfim, peculiaridades. Mas ele foi corajoso, eu acho que isso vale muito, né, quando a gente vai dar uma nota pra um livro. E, assim, pra mim, ele queria assistir o filme, mas ainda não entrou pra streaming. Eu não quero alugar, eu quero assistir no streaming. Então, entra logo aí pra gente poder assistir, né, vir aqui falar pra vocês se gostamos tanto quanto o livro. Vamos pra abril, então? Em abril temos a pequena loja... Ai, eu tô olhando aqui que em abril, que eu li bastante, eu tive bastante decepção, viu? Vamos lá, a pequena loja de venenos, Sarah Penner, acho que é a autora. Maravilhoso também, é um livro que eu tinha há anos aqui na estante, que veio da tag inéditos. E aí, eu finalmente também vergonha na cara e li. E, gente, que livro mais tocante, maravilhoso, de dois tempos também, que tem uma coisinha que vai unir essas duas personagens em dois tempos diferentes. Maravilhoso, bem, assim, profundo, tá? Muito, muito, muito bom. Uma mulher que ela tinha em uma loja de venenos, que ela vendia pra mulheres, pra elas tirarem a vida dos seus maridos abusivos, digamos assim, de uma forma mais sutil. E, mas tem um porquê de tudo isso, tá? E a gente vai descobrindo o porquê. E aí, lá na frente, a gente tem outra mulher que tá vivendo ali, acabou de descobrir que seu noivo traía ela... Noivo não, mentira, seu marido de 10 anos, eles iam comemorar 10 anos de casamento, ele traía ela, eles iam fazer uma viagem juntos de 10 anos de casamento. E aí, nessa viagem, ela vai acabar encontrando uma coisa que vai conectar a história daquela mulher lá atrás. Ai, gente, muito bom, muito bom, muito bom, tá? Também tivemos, deixa eu ver o que mais aqui, só o amor machuca assim. Gente, eu devorei esse livro, ele é maravilhoso. Quando eu coloquei ele na TBR, que eu fiquei assustada, porque muitas pessoas vieram falar assim pra mim, meu Deus, esse livro é horrível, esse livro é horrível, eu fiquei... E eu li, eu devorei em um dia, eu terminei de madrugada, fazia tempo que eu não fazia isso. Porque, assim, eu não queria parar de ler. É um livro muito tocante, eu me identifiquei demais com a personagem. Eu senti muito também o que ela sentiu. Cara, quando aquele homem chega aquele plot, a gente sabe dos... Sério, é maravilhoso, gente, eu amei. Tocou demais. Pras pessoas que leram por indicação minha, que vieram falar, todos adoraram, graças a Deus. E, assim, fiquei muito feliz de ter gostado tanto dessa leitura que eu realmente fui, peguei pra ler. Um pouco duvidosa, porque muitas pessoas falaram mal nos comentários, mas, assim, creme de la creme, adorei. Vamos ver o que mais teve aqui. A Hipótese do Amor também gostei, tá? Confesso que tinha minhas ressalvas, quando peguei pra ler. Muito hypado, muito falado. A autora, depois, tudo que ela lançou, vendeu igual água. Fiquei... Até certo momento do livro, eu fiquei... Mas daí, aquele carinha, gente, que que é isso, gente? Que galã das novelas das oito, maravilhoso. Ele tem uma atitude... Sabe? Aí, eu falei, não tem como não dar, né? Muita estrela. Então, acho que foi quatro e meio, quatro, sei lá. Mas, assim, também foi uma grande surpresa, porque eu realmente achei que era... Ai, o povo tá falando demais. E, realmente, quebrei a cara, porque acabei gostando bastante. Então, né? Vamos pra Maio, então. Vamos lá. Maio teve Caída por Você, que também foi uma grande surpresa da Emilia. Eu já tinha começado a ler o outro livro da autora e eu abandonei, porque ela era muito chata a protagonista. E aí, eu pensei, não vou com a escrita dessa autora. Não vai rolar, né? Mas aí, quando eu peguei Caída por Você, que tinha tudo que eu gosto, viagem no tempo, alavança no tempo, perfeito. Com o inimigo dela da escola, ela vai acordar descobrindo que ela é noiva dele. O que aconteceu pra chegar nesse ponto? E, assim, de repente, 30 é um dos meus filmes favoritos da vida. Então, quando veio com... Ah, se você gosta, desde, de repente, 30, lê esse livro. Eu já fui correndo ler, porque, né? E, assim, muito bom. Adorei. Gente, cadê... Tô olhando aqui. Cadê o meu livro favorito do ano? Gente, eu pulei, eu pulei meu livro favorito do ano. Eu pulei em abril. Em abril. O Jogo dos Desejos. Meu Deus do céu. Meu livro... Esse eu vou ter que fazer. Gente, tô toda combinando, né? O Jogo dos Desejos, gente. Meu Deus, meu favorito do ano. Como que eu deixei passar, assim? Nem lembrava em que mês que eu tinha lido. Mas foi no final de abril. Último livro do mês de abril. Foi a leitura de Jogo dos Desejos, que eu adorei. Gente, que livro. Ai, meu Deus. Só de lembrar, mas eu tô de reler. Tanto que eu tô... Como vocês sabem, eu tô vendendo todos os meus livros depois que eu leio. Mas o Jogo dos Desejos, o eco dos livros antigos, ficou ali. Porque o Jogo dos Desejos, quando a minha filha aprender a ler certinho, vai ser o primeiro livro que ela vai ler, gente, tá? Assim, ele e Matilda, que eu tenho aqui em casa, são os dois livros que eu quero muito que ela leia. Porque os dois livros falam sobre a importância dos livros na vida de uma criança. Então, assim, não tem como. Não tem como ela não ler. Então, quando ela aprender a ler, vai ser os dois primeiros livros que ela vai ler. Por isso que eu tô ali. Eu não vou vender, tá? Mas, assim, sério, uma professora que tem o sonho de adotar o seu aluno que perdeu sua mãe, que tá órfão, e ela não tem dinheiro, ela precisa desesperadamente arrumar dinheiro. Vai surgir aí esse desafio do autor favorito da vida dela, de descobrir algumas charadas lá, ela vai acabar... Ai! Amei. Muito bom, tá? Meu favorito do ano foi esse, tá, gente? E depois, em segundo lugar, vai vir o eco dos livros antigos, que também foi aí o meu segundo livro favorito do ano, perfeito. Uma história dentro de uma história, com pano de fundo de guerra, ida e volta no tempo. Não sei o que dizer, tá? É assim, é um... Realismo mágico, tá? A mulher, ela sente o eco quando ela toca nos livros, ela sente o eco dos livros das pessoas que também já tocaram nesses livros. O que que elas sentiam quando estavam lendo esses livros. E aí, quando ela toca num livro que não tem autor, que não tem, né, enfim, ela vai sentir alguma coisa muito diferente, ela vai começar a identificar, identificar... Ela vai começar, né, identificar, gente, beleza? Ela vai começar a pesquisar, pesquisar, desesperadamente pra descobrir quem é o autor, da onde é essa história, de quando é, e aí as coisas vão acontecer. E ó, maravilhoso, sério, per-fe-ito, tá? Leiam. Depois vem Guerra, Adorável Guerra, também. É o meu terceiro favorito do ano, tá? Não, será que... Acho que tá de vindo os rivais antes aí, então... Enfim, tá ali, tá? Maravilhoso, tá? Guerra, Adorável Guerra... Gente... Também todo mundo já sabe do que fala, não preciso nem falar aqui, tá? Mas Afrodite, a gente se conhecendo da história dela e vendo o que ela passa nesse livro, tentando provar pras pessoas uma coisa, que aquilo que ela é a representante de uma coisa, ela nunca teve pra si na vida. Muito bom, perfeito. Também tem pano de fundo de guerra, tá? Pano de fundo de guerra. E assim, muito bom. Vale muito, muito, muito a pena, gente. Por mais que seja caro, porque é caro mesmo, é Dark Side, é capa dura, é edição bonita, vale a pena. Tá, também não vendi, tá aqui na minha estante, porque eu não vou vender, e é isso. Tá? E aí, gente, os sussurros eu acho que eu não vou colocar como grande, se eu gostei muito, tá, me fez refletir muito, mas não sei se entraria, assim, pra... Ele, na verdade, talvez sim, porque ele é o mesmo parâmetro ali de uma família feliz pra mim, tá? Mesmo parâmetro. Mas, não sei, ele também tem final aberto, ele também deixa aquela coisa... Então, eu vou deixar, vou deixar sim. Foi uma grande, uma grande, grande indicação que vai ter aqui também pra vocês, tá? Indico muito pra vocês, thriller psicológico com maternidade. Sem erro, você vai gostar, tá? E acho que vale a pena, tá? Uma mãe destemperada, perde as estribeiras com o filho, um tempo depois esse filho vai lá e sofre um acidente. A mãe carrega a culpa nela, mas ao mesmo tempo ela tem uma relação complicada com o filho dela. A gente vai vendo, né, como era antes, enfim. E aí tem as vizinhas ali, ponto de vista de todo mundo, meio todo mundo muito inveja, muito olho gordo, muita coisa, sabe? Assim, a realidade no micro. Essa autora, ela é real na cara dura, tá? Então, assim, vale muito a pena também. E por último, gente, ó... Não, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Próximo um dente conto, né? Que eu li agora em junho, tá? Em junho, gente, tá sendo uma decepção pra mim. Acho que é o livro... Não decepção de livros que eu não gostei, mas de menos livros lidos. Tá? Junho, junho e fevereiro. Tá na mesma média. Hoje que eu tô gravando é dia 27... 26 de junho, provavelmente eu vou terminar mais esse livro aqui. Mas eu acho que ele não vai entrar nem nos favoritos, assim, nem decepções. Tá bem ok pra mim, então, né? Então, eu já tô gravando esse vídeo terminando, né? Porque a gente sabe que meio ano é até o último dia do mês de junho, né? Então, assim, como eu sei que eu não vou terminar mais nada, eu já tô gravando. Mas... Enfim, só pra trazer pra vocês. E aí, agora no mês de junho eu li Nem Te Conto, que também é grande surpresa. Eu gostei muito, temática muito, que eu gosto muito. Recomeço de vida, depois de você separar de alguém. E aí, outra pessoa tá passando pela mesma coisa, porque ela também foi largada. E aí, como é isso? Quando você deixou toda a sua vida de lado pra viver a vida com o seu noivo e seu noiva light larga. Tá? Então, assim, muito bom. Muito, muito, muito bom. Só que ainda eu acho que eu prefiro o Lugar Feliz. Mas os dois são maravilhosos. E por último, gente, é o Parte do Seu Mundo, da Hebe Jimenez. Que foi uma grata surpresa. Eu adorei. Eu adorei. Que livro maravilhoso. Sério. Teve um momento que eu fiquei... Tem uma injustiça com o mocinho do livro, assim. Que eu fiquei com toda raiva, sabe? Como se eu estivesse vivendo aquilo. E eu acho que livro é isso, sabe? Quando a gente consegue sentir isso dentro do livro. Os sentimentos que o personagem estaria sentindo vivendo aquilo. O livro já conectou com a gente, sabe? O livro já disse tudo o que a gente precisava ouvir, sabe? Então, eu adorei. Muito bom, muito bom. Age Gap, né? A gente tem o carinha nove anos mais novo que a protagonista. Eu confesso que eu achei a protagonista meio preconceituosa. Em alguns momentos, não só em relação à idade, mas também em relação a questões financeiras. Mas tudo vai se acertando, né? Ninguém é perfeito. E é isso, tá? Gostei bastante. Foi uma grata, grata, grata surpresa. Agora eu vou falar só os nomes dos livros que eu não gostei. Não vou entrar em questão, tá? Caso eu quiser falar uma coisa ou outra, só assim. Ah, não gostei do plot. Ah, esse livro, que tédio. Aí, tá? Mas, enfim. Não vou entrar muito em questão, porque é só pra vocês saberem mesmo quais são os... Os que eu não li, tá? Os que eu não li, não. Mentira, os que eu não gostei. Lá em janeiro, o primeiro livro que eu li no ano. Gente, que decepção. Existência da Abby Gleines. Eu já tinha lido outros livros dessa autora. Eu adorei. Mas existência, gente, sério. Quando traz traição dentro de um livro, pra mim, ele já... Sabe? Não cola tanto, assim. Depende muito do que acontece, sabe? Caso a pessoa, né, tá vivendo ali um relacionamento abusivo e tal, tal, tal. E até ela separar dessa outra pessoa, né? Mas, assim, nesse estado aqui, nesse livro, foi, assim, ridículo. Ridículo. E que final foi aquele. Tá? Eu acho que é uma trilogia aí, sei lá o que que é, mas não vou continuar lendo, então. Decepção horrenda. Tá? Tivemos também o Homem Perfeito, esse thriller, que, meu Deus do céu, sério. Que chato. Eu tava com grande expectativa. Ele tava na minha meta de 12 pro ano, se não me engano. E, gente, sério, acho que teve uma inscrita que leu comigo, a gente até comentou depois, ficava rindo das coisas, sabe? Porque, assim, umas coisas absurdas, um livro apelativo, chato, não rolou. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá. Janeiro, mais nada. E teve dois avalões em janeiro, mas é isso. Vocês só vão saber lá no vídeo de leituras do ano, tá? Em fevereiro, eu tive a decepção de Me Encontre no Lago, que é da mesma autora de... O que é do verão? Meu Deus, esqueci, gente. O livro que eu li, que foi um dos meus favoritos do ano passado. Último verão. Depois daquele verão. Gente, eu adorei aquele livro. Então, eu fui pra isso com muita expectativa. Mas o plot desse livro é simplesmente broxante. Broxante. Então, pra mim, não rolou, tá? Não gostei. Muito chato. A única decepção de fevereiro foi essa, tá? Aí, em março... Vamos ver em março. Nenhuma decepção. Comentei os que eu gostei. Alguns foram só ok, bacaninhas, legaisinhas. Então, nenhuma decepção em março. Em abril... Tem algumas. Em abril nós temos TV de Ontem, que é a mesma autora de Hoje, Depois e Amanhã, Rachel Lynn Solomon. Que livro chato. Gente, a protagonista desse livro é muito chata. Sério, eu não gostei dela. Muito irritante. Eu não sei como é que aquele cara aguentava ela. Sério, horrível. Tá? Depois, em seguida... Não sei como é que eu entrei em ressaca, porque foi o mês que eu mais li. Foi em abril. Mas, em seguida, eu li Única Filha, da Ana Snow Extra, alguma coisa assim. Gente, que livro horrível também. Meu Deus. Um livro fininho. Eu falei assim, vou ler um dia. Gente, eu acho que eu demorei muito tempo pra ler o livro, porque ele é muito chato. Eu não gostei. Que protagonista também. Ela queria ser a malvadona, e na hora H, ela... Ai, meu Deus, mas eu vou fazer isso, sabe? Se passando por outra pessoa. E não gostei. Tá? Não gostei. Depois teve Fisgados pelo Amor, da Tessa Bailey. Que é a mesma autora de Aconteceu naquele verão. Eu acho que eu tô confundindo os homens. Mas eu vou deixar as capas. Tá? E eu adorei Aconteceu naquele verão. Tá? Aquela protagonista muito legal. Que ela era super mimada. E depois ela começa a mudar. Sabe? Muito legal. Aí veio essa daqui, na verdade, que eu não gostei. Foi o protagonista. Porque ele é muito... Fox, acho que é. Porque ele é muito chato. Ele só reclama. Ele fica de mimimi o dia inteiro. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Você já virou aquela figurinha? Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Não ficaria aguentando. Cara, chato com mimimi. Que parece mais um menino. Tá? Então, não gostei. Vamos ver. Sete mentiras. Que foi a nossa primeira leitura conjunta do Clube com as Meninas. Que foi a leitura pra comemorar abril, dia da mentira. Que livro horrível também. Tipo assim... Tem algumas partes que é até legal, mas assim... Muito mentirosão. Final horrível. Nada a ver também, sabe? Você fica de cara com o final, porque... Enfim. Não, não, não. Não gostei. Tá? Manual do Amor. Que livro é esse, gente? Manual do Amor. Manual do Amor. Esquecíveis também devia deixar, né? Porque eu não lembro de nada. Manual do Amor, eu nem sei que livro é esse. Não lembro. Não lembro. Se não lembro, não posso dizer se gostei ou não, tá? Aí, em maio, nós tivemos... Deixa eu ver. Últimas palavras do Taylor Adams. Meu Deus. O livro que tinha tudo pra ser muito bom. Um autor que... A menina lê um livro dele. E aí, dá uma nota baixa. Ela na Amazon. O autor, né? Tipo assim... Obriga ela a excluir aquela nota. Porque vai prejudicar a venda dos livros dele. Depois começam a acontecer umas coisas com a menina na casa. Ela tá sendo perseguida. Sabe aqueles tipos de filme? Tipo aquele Rush. A Ver... Rush? A Morte? Ouve? Enfim. Que aquela mulher escritora também. Ela é muda. E ela tá dentro de uma casa. Afastada, assim, de tudo. Daí fica um cara ali em volta. Tentando entrar pra matar ela. Não sei se você já assistiu esse filme. Tem na Netflix. É muito legal. Diretudo, gente. Sabe? Tudo pra dar certo. Porque eu amo filmes assim. Então, eu pensei que adorava livros assim. Mas, assim, eu não gostei. É muito chato. E, assim, a protagonista é muito chata. E, assim, eu achei que o autor força muito pra ter um plot atrás do outro. E você fala, cara, nem faz sentido isso. Falar de coração. Para. Em nome de Jesus. Eu não vou ficar falando... Ah, tá isso, tá aquilo. Para. Tá pior do que... Sabe? Não tem nem palavra. Para. Sabe quando você fala, tipo assim, para. Chega. Pelo amor de Deus. Tipo assim. Tá? Tá. Últimas palavras. Só isso de decepção em maio. Em junho tá tranquilo também. Não teve tantos... Tantas decepções. Então, foi isso, gente. Tá? Foram poucas decepções esse ano. Graças a Deus. Alô, alô. Graças a Deus. Né? Espero que continue assim no segundo semestre. Também com poucas decepções. Porque a gente, querendo ou não, acaba criando, né? Certas expectativas em cima de alguns livros. E quando a gente decepciona, é frustrante, é bruxante, é chocante, enfim. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu queria mandar um beijo para as minhas apoiadoras lá do Catarse. As Jessers. As Jessers. Muito obrigada, meninas, por tudo, 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 tá? Não só por, enfim, pagarem para estar lá. Mas principalmente por esses dias que eu estou passando por momentos difíceis. E o quanto vocês estão sendo importantes para mim. Muito mais do que pessoas próximas fazem por mim, tá? Então, isso, assim, é impagável. Muito obrigada. Continuem comigo para sempre. E vamos juntos aí termos muitas leituras legais e coisas legais para conversar, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Contem para mim quais foram os seus favoritos. Quais foram os que vocês menos gostaram do ano, tá? E nos vemos, então, nos próximos vídeos. Beijinhos. Tchau. Tchau.